Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a segunda unboxing da Natura, porque eu fiz uma nova encomenda, né? Desta vez é produtos de cliente. Embora eu seja pessoal da família, mas é um cliente, né? E a minha caixa chegou, então eu vou fazer a abertura da caixa aqui. É do Ciclo 2, tá? Ciclo 2, né? É do Ciclo 2 e tem alguns produtinhos aqui. Tem coisa minha também, porque eu não resisto, né? Mas vamos ver. Eu pensei que daria para inclinar o tripé para poder mostrar a caixa, mas ele não tem... aquela bolinha que a gente inclina para frente, para trás, para os lados, assim, ele é fixo. Então, não vai dar para fazer o que eu estava pensando que ia dar para fazer. Então, eu vou abrir aqui. Será que não dá para ver? Deixa eu dar um jeitinho aqui para ver se fica melhor. Bem, eu vou ficar sem cabeça, né? A gente perde a cabeça nas compras, né? Estou perdendo o vídeo, ó, na cara. Mais caixinha para as crianças milhares. E aí, eu vou ficar sem cabeça. E aí, eu vou ficar sem cabeça. E aí, eu vou ficar sem cabeça. E aí, eu vou ficar. tá bem cheirosa a caixa e as caixinhas de sabonete da linha Ecos tem quatro sabonetinhos super cheirosos esses daqui é maracujá, castanha, açaí e andiroba óleos vegetais, amazônica, boa saboaria natura caixinha bonitinha, só que é frágil muito gracinha vem a outra igual, que foram feitos dois pedidos da mesma caixinha ah não, esse aqui é diferente é açaí, andiroba, maracujá e pitanga ela tem até alguns fermentinhos aí é a mesma coisa, açaí, andiroba, pitanga e maracujá eu tô abrindo porque não são lacradas não, tá? se elas estivessem lacradas eu não ia abrir não, tá ok? só tô pra mostrar nele eu vou botar esse aqui Ecos o Uba o Uba desodorante hidratante corporal 400 ml lacrado lacrado não, né? ele tá com uma trava assim esse aqui é meu que eu pedi creme sorvê para o corpo nútrico prebióticos manteiga de cacau e óleo de linhaça esse aqui é o meu mas era assim que eu tava pensando com ele ah sim, é esse mesmo lima e flor de laranjeira porque pra esse calorão eu tava querendo hidratantes refrescantes e eu já consegui um monte da Avon, né? então tem mais um arquivo refrescante pra usar aqui nesse calorão esse é meu, né? tem gente do lado de fora caminhando pra entrar esse aqui é um refil Ecos Pitanga refil sabonete líquido para as mãos 250 ml esses dois também são meus porque eles estavam na promoção tipo assim foi 5 reais cada um não sei se vocês estão saindo de linha parece que a linha aquarela tá sendo extinta, né? então os produtos dela estão saindo bem baratinhos então um batom da aquarela e outro da face esses dois são meus meus são só esse aqui eu nem ter pedido nada, né? mas não resiste e agora esse aqui é o Luna Absoluta não é meu não é meu eu podia ter pedido dois desse aqui, né? ia sair a 50 e poucos reais cada um mas eu vou pedir eu vou ficar com um, né? mas enfim fica pra uma próxima agora esse aqui é gel pós barba do Sr. L creme de barbear natura homem óleo de barbear natura homem e pós barba natura homem então a linha completa aqui vieram os catálogos esse aqui é do ciclo 4 a revista da revendedora ciclo 3 revista da revendedora ciclo 4 e um catálogo ciclo 3 bom, então foi esse nosso unboxing dessa vez de natura, né? finalmente a maior parte é dos clientes eu sou só aquelas coisinhas ali a toa ali então fica bem baratinho assim, não vou morrer no dinheiro então é isso espero que tenha gostado do vídeo até os próximos e tchau, tchau